Gente, hoje eu tô aqui no Pinga Fogo pra ensinar pra vocês uma receita que além de irresistível, é super fácil e simples de fazer e é a melhor opção pra esse calorzão que faz aqui no Nordeste. E quer saber qual é o segredo? Que Bom Chicabon e Chicabon Branco. É isso mesmo, a Que Bom resolveu lançar os sabores mais pedidos pelos consumidores em uma edição limitada. Além do Que Bom Chicabon e Chicabon Branco, tem o Que Bom Doce de Leite e o Napolitano em uma versão especial, com chocolate, creme e flocos. A receita de hoje é doce de abóbora com Que Bom Chicabon e Chicabon Branco e quem vai ensinar é o chefe Erilson aqui do Pinga Fogo. Boa tarde, chefe. E aí, o que que leva nessa receita? Na verdade a abóbora é o nosso Jerimu aqui, né? Oi, Jerimu. Muito bem. Essa receita, ela é super prática, fácil. É uma receita que veio para aquelas pessoas do dia a dia, aquelas pessoas que não tem muito tempo e tá ali na corredinha. Então você faz uma coisa prática, fácil, sem perder qualidade, sem perder o glamour, sem perder a palatabilidade. Para essa receita é necessário 300 gramas de abóbora picada, uma xícara e meia de açúcar, um pau de canela, quatro carros ainda e meia xícara de coco ralado. Então, chefe Erilson, me diga aí, como é que a gente vai fazer agora essa receita? Qual o primeiro passo? Olha só como é simples. Vou pegar meu Jerimu em cubos, né? Só misturar açúcar, açúcar, certo? Com o pau da canela. Olha que coisa simples. Água, 3 ml de água, porque não precisa ter muita água, porque Jerimu já é rico em água. Aí ele vai agregar tudo? Tudo. Isso aqui vai transformar numa comporta, num doce, realmente, certo? Eu só tampo, levo ao fogo por 15 minutos e tá pronto. Acrescento meu coco ralado e tá feito meu doce. É simples, simples demais. Quando eu digo que é simples, realmente é simples, certo? O legal é que o ingrediente é genuinamente nordestino, né? O nordestino, fácil de se encontrar em qualquer canto que você encontra. Adorei essa receita, realmente é que bom, me surpreendeu. E é edição limitada, tem que correr, ir lá, pegar o teu, aproveita, tem todos os mercados, mercadinho, até em farmácia. Tem eu. Você tem, ah, que bom, né? É. Passa 15 minutos, mundo tá aqui, tá vendo? A gente espera 15 minutinhos, quando você tiver seu doce tá pronto, sem ter trabalho, sem sujar, muito. Maravilhoso. Então, chefe, depois de 15 minutos, o doce fica assim, né? É, eu retirei, mexi, né, pra formar essa com cor, acrescenta o coco, você tem duas opções, ou bota como floco em cima, ou mistura, cregando sabor, né? Eu escolhi botar dentro. Então, 15 minutinhos ele passou lá, depois de pegar pressão, a panela, você conta 15 minutinhos, não tem erro. É uma receita sem erro. Pronto, aqui, dá esse, esse, olha a textura desse doce, tá vendo? Já parece delicioso. É, então, você, e você monta a sua sobremesa com uma facilidade incrível. Aqui, ó, chicabon, chicabon branco, né? Você pode ver, ó, que sorvete lindo, né? Você vai ver, sorvete, venho aqui, com meu boleador, tô com minha visita esperando. O pessoal ainda tem uma reunião depois de jantar. Sem perder tempo. Sem perder tempo, tá aqui. Ó, como é fácil. Tá vendo? Eu nunca trabalhei em sorveteria, gente, ó. E faço meu sucesso, pronto. Agora venho aqui, agrego esse valor nutritivo a essa receita, né, ó. Se fosse uma calda, né? É, olha que coisa, rapaz, é uma maravilha. Ó, todo mundo vai poder fazer na sua casa, no seu restaurante, sabe? Aqui, o coco eu posso usar como floco, ó. É pra decorar e ficar mais apetitoso. É, ó, olha, olha a minha sobremesa. Aí aqui você usa a sua criatividade. Você pode decorar com morango, se quiser, pode decorar com... Eu tenho aqui umas folhinhas de hortelão. Vou botar minha folhinha de hortelão aqui, pra ficar mais bonito, né? E pronto. Não tem... Tô com minha receita pronta, pronto. Pronto pra servir e ser degustado. Olha só, gente, é maravilhoso. Eu ainda não tinha provado o Chicabon branco. Um sabor delicioso. Quem tiver a oportunidade, vá, corra, compre o seu, porque a edição é limitada. E olha só, prove os outros sabores de Kibon, que é um melhor do que o outro. Eu vou botar minha folha.